E aqui estamos nós, nesta cidade que as pessoas amam, que as pessoas odeiam, mas é uma cidade que fervilha, tem um formilhamento humano, as pessoas caminham de lá para cá. E tem pessoas aqui que influenciaram todo este país. E nós temos aqui hoje uma das pessoas mais importantes na história do teatro brasileiro, na história da música brasileira, na história da Secretaria de Cultura de um Estado. Nós temos aqui hoje, sabem quem? Ariano Suassuna. Ariano, não me provoca muito, Ariano, só me responda o seguinte, tem solução o teatro brasileiro? Acho que sim, Abujão. Veja bem, eu sustento sempre a opinião de que a gente só não encontra solução, a gente só se deixa vencer por fatores, por exemplo, como o fator econômico, por exemplo, porque fala-se muito na falta de verbo, de que a gente só se deixa vencer se a gente for subornável. Mas se a gente adota uma postura de uma pobreza libertadora, a gente deve disso tomar o exemplo do nosso povo. Você veja, você falou aqui no Recife, você tomou uma manifestação cultural como o maracatu rural, por exemplo. O maracatu rural, Abujão, é feito por cortadores de cana. São pessoas que passam seis meses do ano desempregadas. Só trabalham no tempo da produção da cana. Coisa mais cubana? Pois é, exatamente. O alto da compadecida que emocionou a todos nós, que mudou, a gente vê um escritor que pegava esses autores e jogava para cá, para todo esse Nordeste. E a descoberta dos teus romances, A Pedra do Reino, meu Deus do céu, aquela outra peça que foi feita pela Cleide, pela Cacilda. O Santo e a Porta. O Santo e a Porta estourou em todos os lugares. Parou de escrever? Veio para o romance agora? É, eu, veja bem, eu sou um escritor lento, eu demoro muito a escrever. A Pedra do Reino eu levei 12 anos escrevendo, tá certo? A Pedra do Reino eu fiz na peça das... Eu falei a Pedra do Reino, foi um erro. A Pedra do Reino... A Pedra do Reino, o romance. Passei 12 anos escrevendo. Você não deixou o Antunes adaptar até hoje, né? Não, agora estamos entendidos, ele vai adaptar. Está adaptando já. Vai fazer. Vai fazer. É um dos maiores desse país, você sabe, né? Eu sei, sei, e gosto muito dele. Eu não concordei com a maneira como ele fez a primeira vez a adaptação. Sim. Porque ele, em vez de fazer a adaptação da Pedra do Reino, como nós tínhamos combinado, ele pegou a segunda parte, da qual eu já não gostava, porque eu achava que era um erro, e ele fez a adaptação com a toda a parte. Nós temos que pegar autores mortos mesmo, né? Eu vi um diretor maravilhoso da Argentina, pegou o Strindberg, a Estrada de Damasco, pegou a parte mais difícil do Strindberg, que era uma coisa fantástica, ele fez lá. Se o Strindberg também ia lá, ele não ia deixar. Não ia deixar. E foi um dos maiores espetáculos que eu vi. Eu gosto muito de teatro, mas eu não vou ao cúmulo de apressar a minha morte somente para ajudar na adaptação da Pedra do Reino. Aí, você sabe que a Penalê, que coisa curiosa, eu fiz essa peça em 1965, na rua, na Praça da Sé, Teatro de Rua, na Praça da Sé, em frente à Catedral, foi um sucesso extraordinário, que estava existindo aquela coisa de começando a ditadura a mostrar as garras com violência, e o seu espetáculo foi um alívio para todo mundo que assistia. E percorremos todos os bairros lá. Aleluia, me diz uma coisa. A gente está precisando de umas peças suas, você não quer mais escrever, não? Não, veja bem. Então, nesses 12 anos que eu passei a escrever na Pedra do Reino, eu parava e escrevia alguma coisa. Escrevia uma peça chamada As Conchambranças de Quaderna. Quaderna é o personagem principal do romance, da Pedra do Reino. Aí, eu escrevi três peças em um arco, que juntas formam um espetáculo chamado As Conchambranças de Quaderna. Não fizeram ainda? No Sul, não. Fizemos aqui. Cadê essa peça? Eu lhe mando. Para a gente fracassar com categoria. Eu lhe mando. Quaderna cheira a João Cabral? O que é, não? É o mesmo nome. João Cabral escreveu um livro de poemas chamado Quaderna. Mas, no meu caso, a Bujorra, Quaderna é o sobrenome do personagem. Ele chama-se Dom Pedro Diniz Quaderna. Quaderna é o sobrenome dele. Quantos personagens tem? Isso já é o... A Pedra do Reino. Não, não, não. As Conchambranças de Quaderna. Ah, não me lembro, não. Mas não tem pouco, não. Eu sou um autor. Se a gente cortar algum, você mata a gente. Sabe que tem uma história que corre no Sul, que um ator fez um personagem seu e que ele aviadou um pouco de personagem e você subiu e bateu nele, é verdade? É, não. Não é verdade, não. Não é verdade, não. Não é verdade, não. Não é verdade, não. Diz uma coisa, Ariano. E, como secretário de Cultura, como é que você fez para conviver com a burocracia trágica do Estado? Olha, eu tive condições muito boas. O governador confiava em mim, confia em mim e o então governador Miguel Arraes e me deu liberdade total. Eu não me aperriei com burocracia, não. Eu disse logo a ele que essa parte eu não sabia cuidar. Aí, aqui em Pernambuco, eu não sei dos outros estados, tem uma figura que se chama o secretário adjunto. Então, eu escolhi uma pessoa para ser secretário adjunto. Para tratar? Dessas coisas. E eu só ficava mesmo na parte criadora. Olha, a Bujão me deu muito trabalho a secretaria, mas eu não me arrependi, não. Por que te deu trabalho? Bom, deu trabalho porque você sabe que essas coisas dão trabalho. Eu não aceito nada porque eu não me empenhe profundamente, está entendendo? Então, eu entrei, eu fiz o que era porque me era possível. E os funcionários públicos, como funcionaram? Ah, veja bem. A primeira coisa que eu pedi ao doutor Arraes, eu disse, doutor Arraes, eu tinha direito a ter cinco assessores. Aí, eu disse, eu não quero assessor político, não. Eu quero assessores artistas. Porque eu sabia que ia ter pouca verba, então, eu contratei um músico, está entendendo? Um escultor e saí por aí. Você foi privilegiado como secretário? Ah, sim, fui privilegiado. Mestre Salustiano foi meu assessor. Eu chamei Mestre Salustiano para ser meu assessor no campo da cultura popular. Maravilha. Isso aqui é um limiário zumbi, foi construído aí no tempo de Arenda Suassuna. Ele mostrou essa riqueza para nós e a gente sempre procura zelar por ela para dar os acontecimentos aqui sempre e todo ano. Você trabalhou com ele? Ah, eu fui assessor da especial há quatro anos. Como é que foi? Foi ótimo, me deu condição de trabalho. Ele da AVE foi uma das pessoas que me deu muita condição de trabalho. Então, a secretaria era assim. E outra coisa, quando eu entrei lá, eu já sabia que a gente ia ter dificuldade de dinheiro. E aí, dentro daquela linha que eu lhe falei, da pobreza, eu digo, eu vou me virar com as cartas de que eu disponho na mesa. Então, eu inventei isso que ficou conhecido como aula espetáculo. Eu disse, porque mesmo que não tenha dinheiro, a aula espetáculo, quem dava era eu, era o próprio secretário. Você já é o espetáculo? Mas, eu levava normalmente, mesmo assim, eu disse, eu vou ver se eu, pelo menos, eu desencadeio no país uma discussão sobre a cultura brasileira, que estava por baixo, marginalizada, desprezada, como uma coisa de segunda categoria, arcaica. Eu disse, eu vou ver se, através, e eu saí daqui, e eu fui à sua terra, você é gaúcho, pelo que eu me lembro, não é? Eu vivi muito tempo lá. Quando eu lhe conheci, você vinha no Rio Grande, né? Por isso que eu conheci. O curioso é que, quando a gente se conheceu, a gente estava num festival de teatro, em 1957, eu acho, eu fui lá com uma peça do Tennis Williams, The Glass Manager, A Margem da Vida, e a gente era quase, nós éramos quase os ganhadores do festival, e depois, no dia seguinte, entrou a comparecida, que todos nos levantamos, e nos enfrentamos e ovacionamos, e você disse assim, eu precisava ganhar, eu precisava ganhar, e ganhou. Agora, naquela época, você tinha medo de viajar de avião, e eu perguntei assim, por que? Você disse assim, o avião pode cair no buraco, eu falei assim, mas peraí, o carro também pode cair. Aí você falou assim, não, mas o buraco do avião acompanha sempre o avião. É, foi, é verdade, é. Agora, me conta mais, então os funcionários teus funcionaram direitinho como você queria? Ótimo. Eu tinha uma bailarina também, tá certo? Então, eu na aula, eu levava normalmente, quando eu ia dar uma aula espetáculo, eu levava dois músicos bailarinos, então eu ia falando, e nós íamos provando praticamente o que eu estava dizendo como teoria, a gente ia provando no decorrer da própria aula. Agora, mesmo assim, o dinheiro era tão pouco, que eu planejei a aula espetáculo em três níveis. Tinha a aula plena, que era normalmente com bailarinos, músicas, etc. Tinha a aula reduzida, que era com dois músicos. E tinha a aula reduzidíssima, que era eu só. Porque quando eu tinha dinheiro... Essa daí não era reduzida, a maior do mundo era essa, você ficava horas falando. Me diga uma coisa, e a banda de pau e corda, Quinteto Violado, o que aconteceu com ele? Tudo continua. O Quinteto Violado agora mesmo está fazendo um aniversário de, acho que de 30 anos. Nesse ano agora, continua tocando aqui também. Meu irmão jesuíno, grudou numa negra, chamego de um sujeito valente de brigão. Eu vi que a confusão não tardava a começar, quando um cabra de ponhar, o cara de assassino partiu para jesuíno, tava feito um sururu. Batemos dois soldados, quatro cabos e um sargento. Um pá de mané bem, só faltava tudo. Olhe no forró de Sajuaninha, em Caruaru. Um pá de mané bem, só faltava tudo. Um pá de mané bem, só faltava tudo. Um pá de mané bem, só faltava tudo. O que é maracatu rural? Maracatu rural é uma... Veja bem, no campo do espetáculo popular nordestino, você tem manifestações que são herança da cultura africana. O maracatu nação, por exemplo, é uma herança da cultura africana. O maracatu nação é acompanhado só por percussão, dançado normalmente por negros e negras. Agora, você tem espetáculos como a Malcatarineta, que é uma herança ibérica. É uma herança portuguesa e espanhola. E você tem o caboclinho, por exemplo, que é uma herança indígena. O maracatu rural fundiu essas três heranças. Então, a parte principal é africana, mas você tem a presença dos reis, que tanto vem do rei do com, como do reis do reisado, ibérico. Você tem o caboclo de lança, que é uma herança indígena, vem do caboclinho. E é dançado, normalmente é tocado por um trombone de vara, é cantado, tem um mestre que tira luas. É uma manifestação cultural belíssima. E você já levou ao sul alguma vez isso? Eu escolhi o maracatu rural e prestigiei e mandei. Isso foi a São Paulo e Rio? Foi a São Paulo e Rio. Grande sucesso. Grande sucesso. É o piaba de ouro dessa grande figura que se chama Mestre Salustiano. A.O.P.A. A.O.P.A 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 A.O.P.A